Ah, nem fudendo que já vai ficar 3 minutos de fila, mano. Como assim? Morreu esse jogo mesmo, né? É estimativa, estimativa. Passou do estimativa, cara. Com o time de 5, 0-2, bem gostoso. Imagina você top contra o Pink Warrior. Ia ser bem entediante, mano. Ele joga a caixa ou bate na caixa. Eu vejo que ele sumiu e voltou sem mana. Não anda pra frente. E fica, what the fuck? This Arthur's next guy is really good. He doesn't go into boxes. Eu vou falar, hell yeah. Ah, mas tá brincando. Esse cara é o Minerva. Não, o TP do time, mano. Que isso. Quem mandou a Rasta aí, tá... O Wesley no chat, velho. Tá delirando de calor. Fecha. Vai morrer. Eu não vou? Eu vou. Boa, caralho. Começando com o stack do lacre aqui. E olha que tá sem flash. Esse Minerva não é uma merda, não? É, mas ele tá entrando. Eu tô de ritmo fatal, eu tô andando pra frente dele e ele tá querendo andar pra frente, competir comigo, andar pra frente. Aí, humilde, não? Eu acho que é essa Nidalee que tá subindo aqui. A Nidalee cruzou o bot, tá? Ela foi pro Aronga de base. Totalmente... Pra Deus esse Yorick aí. Graças a Deus, mano. Cara, eu tava pensando em fazer um start de duas adagas, mano. Com 500 de gold, agora que a adaga é 250. Será que vale a pena? Não, não deve valer, não. É, bota o pé. Esse ativinho, ele não é ruim, não. Do 15 de dano. Só um start de double dagger. Não, não deve valer, não deve valer, não deve valer. Tão ficando louco, né? Eles tão ficando muito louco. Eles é mesmo, eles é mesmo. Não, eles só tava aqui. Tá Nidalee aqui. Eu subo aqui. Tô um pouco atrasado, mas eu jogo essa play no top. Esses dois tão ficando maluco. O Mui tá subindo. Eu chego também, eu chego também. Ih, a Nidalee tá morta. Merda. Ah. Ah, não consegui dar o último hit. Eu tinha que ter batido no Roy com você. Eu achei que a gente matava o Yorick. My bad, my bad. Eu tô na contenção aqui, na Nidalee, tá? Ela tá indo pra vocês também. Contando o do tipo fatal, forte pra caramba, mano. Eu achei. Até sem trocar ele faz muito. Ele nem olha pra mim, mas aí, tipo assim, as coisas dele me matam. Boa. A gente leva esse bot aqui. Acho que nem eles queriam sopar, mano. Ah, ele não vai morrer? Caralho. Eu achei que eu só matava ele. Que triste. Tinha que ter voltado ali. O tanto que ele curou ali da pasada foi suficiente. Que flanco feio. Ele flechou. Ah, errei dadinho. Sabia. Vou ter que bater dois. Ele deu TP. Nice. Eu chego atrasado ali. Se ganhar tempo, eu chego. Eu vou na Nidalee. Ah, dá visão? Dá visão do rei? Ah. Não conseguiu. Não, eu fui muito pra cima também. Joguei mal agora. Cover do Minerva faz stream? Tá fazendo stream agora? Pior que não. A faculdade está me drenando legal. Mas faz as vezes. É o primeiro dia que eu não cheguei da faculdade e não dormi depois de tomar banho de exaustão, né? Então... Olha a build desse... Esse cara. Que que é isso aqui? Ele tá com cobertura. Pô, eu vou tentar interceptar Nidalee. Vai lá, o push daqui apareço. E aí? Vai dar cobertinho. Vai dar cobertinho. E quando eu ouvi a risada, eu já sabia quem tinha aparecido. Menino veio pro outro lado do mapa. Acho que o Yorick recuou aqui. Acho que ele vai só vir pra outra side. Ele não quer ficar com você, não. Eu não sei. É, porque ele não recuou da última vez. Então... Eu acho que o mapa aqui é teu, tá? O Yorick tá vindo pro top. Eu não vou peitar ele, não. Eu vou... Beleza. Eu tô quase fazendo um Hunan aqui. Essa sua voz foi pro caralho, você tá lagado? Loo. Tu deu uma lagada muito pior. Eu boto fé que você tá lagando. O que foi isso? Eu não sei nem que item que eu faço aqui. Pô, um términozão não é a boa? Não, eu quero fazer término, mas eu preciso de alguma coisa antes. Que troca antes de eu bater. Boto fé. Tu tá com medo da Nidalee e do Way? Ou tu tá só de olho no Yorick e na Jinx? Eu tava procurando essa Jinx aqui pra matar ela. Eu achei que ela estaria aqui ainda, mas não deu tempo. Pra tu fazer Handuin, tá? O Handuin tem uma passiva engraçadinha, né? E ele reduz crítico mágico também, né? Então, reduz um pouquinho da Nidalee e do Way. Mano, eu tava pensando em fazer Jack Show mesmo. Que aí dá a Armory MR mesmo. Aí eu vou fazer términos aí, multiplica os dois. Mas Handuin não é uma má ideia, não. Não é inútil. Então, se eu não tiver com medo dele. E olha que deu o TP. Matei. Ó, tentei dar um dano nele e o Tei. Chegou na Wave. Ah, nem fudendo. Nossa, eu tô lá do bot. Eu vou continuar puxando. Não tem o que eu fazer aqui, não. Sim, continua, continua. Isso aqui foi bom pra caralho pra mim. Alguém tem que... Tá. Ó, 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 eles vindo pra mim. Ó o Rui. Ó o TP do Rui. Que que é isso? Mas eu achei que eles iam recuar pra cá, pra torre. Eu não achei que eles iam... Pra... Pro Red, pra cá. Fiz a leitura errada. Putz, Fjark. Não dá pra segurar esse aqui, não. Não tem espaço, velho. Alá. Ó o Jack Show. Hum, o Kog morreu só. Morreu não. Veneno. Nossa, achei que ia curar de novo. Nice. Porra, os malucos fazendo o maior trabalho de guarda-costas do caralho aqui. Eu chego aí. Quem, quem? Luluzinha? Ela que ficou, né? Aqui também ou é muito ganância? Achei é ganância, hein? Não é ganância nada. Tá sem a Lulu, não clica, porra. Guys, a gente tem um psicopata. Alguém tem que segurar o cara lá. Alguém tem que segurar ele, né? Ah, matei a Jinx. Achei pegar a lança no peito ali, mas não foi suficiente. Não, tá de bom, tá de bom. Eu aceitei a morte ali quando eu vi a Luluzinha e o próximo passo era bichinho fofinho. Oh my god. Meu Deus, ele tomou tia. Ele tomou bolinho fofinho. Ele não levou porque ele deu um hit na Lulu. Caralho, o Iorix invente tava tankando todo meu dano ali com 6 itens de BR. Ele tá tank pra caralho mesmo. Eu achei que eu conseguia deitar o Iorix pra gente continuar ali. Caralho, tu tá rodando aí em todo mundo? E vou rodar mais. Que isso? Oh, é penta, hein? Não é, esse cara é muito forte. Não, não é não. Pra nós ele não é. Então eu vou, eu vou. Cara, ninguém teve uma parede, eu tô preso. Vai, roda nele. Não. Eu vou ganhar o jogo. Ganho o jogo, ganho o jogo. Boa, boa, boa. Falei que dava. Não, esse cara pediu FF, tá louco? Eu quase dei sim, na agonia, tá? Tá. 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 Tchau.